Não, vai ver, Caxi, tu quando era piar assim, quando era jovem, tu era rebelde, capitalismo, socialismo, porque da onde é que tu foi pra história, porque tu tinha já essa pegada assim, de questionamento, de regime, de sistema, o que que achou? Não, eu era, eu queria ser cantor de pagode, né, eu tinha uma banda lá que era Inimigos do Ritmo, né, Em Busca do Tom, nós tocavamos, eu era do pandeiro, e olha só, como todo de ler o raiz, né, terminei o segundo grau e falei, acabei, e os estudos, né, eu terminei, porque o segundo grau já é uma conquista, e aí eu tinha mesmo a pretensão de continuar uma banda de pagode, tinha terminado o ensino médio cedo, até com 17 anos, e aí, cara, o que acontece, eu fui pro quartel, sabe, me alistar, e eu tava lá no CPUR, e eu gostei assim de ver, daí o cara, tá, mas tu tá no curso superior, eu falei, não, então não dá, tem que pelo menos estar matriculado, e ali me deu um estalo, eu falei, vou fazer um curso superior pra ver, e eu comecei, e eu queria fazer psicologia quando entrei no cursinho, aí, analisando o curso de psicologia e me analisando, eu descobri que eu me adequava mais na condição de paciente, né, do que de profissional da área, e aí a aula de história com os professores, e fazendo piada, e contando, e aquilo foi mexendo comigo, a maneira de dar aula, e a maneira engraçada de dar aula, e aí, fazendo história, tu te entrega, né, pro comunismo, né, porque tu te matricula em história, tu ganha um boné do MST, camisa do Che Guevara, manifesto comunista do Marx, já que eu queria morrer numa guerrilha, eu quando me matriculei, eu falei, vou morrer numa guerrilha, eu cheguei, eu tinha, coitado, eu tinha uma namorada, cara, aquela guria sofreu comigo, porque bem na época que eu tava me transformando em guerrilheiro de esquerda, um dia eu tô tomando uma cerveja com ela no bar, eu falei, vamos embora daqui, eu falei, o que que houve, nós aqui dessa vida pequeno burguesa, e as pessoas passando fome, nós aqui nesse imperialismo, um dia eu ia ser assaltado, cara, desistiram de tão chato que eu era, sabe por quê? Vou explicar, eu tava caminhando na rua, e isso passou, uns guris assim, ó tio, consegue um pila aí, nisso passa um corola, cara, na rua, com cachorro de meia, na janela, nada contra botar meia em cachorro, só que lá onde eu moro, tu não bota meia em cachorro, tu bota pilha, né, pra ele brigar com o outro, do meu cachorro, pega, e não é pega, é pega, quando tu falar pega o cachorro, fica cachorro, agora tu falar pega, ó, ô caramelo, é pra nós, né, e aí eu olhei pro guri e falei, tá vendo ali, cara, ele é o inimigo, olha ali, ó, é a burguesia capitalista que bota o pobre contra o pobre, falta pra gente ter consciência de classe, de sair dessa vida, superar o capitalismo e pro socialismo, o guri me olhou e falou, ah, mas eu só queria um real, ali que eu vi que eu tava sendo chato pra cacete, assim, cara, e aí depois eu comecei a perceber assim e tal, porque eu fiquei empolgado, né, de mudar o mundo, de ver e tal, hoje eu adapto, né, hoje eu tenho minha consciência social, eu tenho minha, mas hoje eu sou um cara muito mais, muito mais balanceado nisso aí, entendeu?